O seu jeito, até seus defeitos me completam O seu toque e sua voz são únicos para mim O seu olhar, beira-mar em minha direção Me fez pensar como esse efeito de você surgiu em mim O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada pareça existir Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é Você é quem eu amo Nada pra pensar, nem pra duvidar Você é o que eu mais desejo Olhar a nossa estrela ouvindo essa canção Me faz lembrar o seu beijo O nosso amor é além do amor É querer viver minha vida por você Deus já mostrou que quem vai me fazer feliz é você Só você O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada pareça existir Os sentimentos se esconderam Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada pareça existir Os sentimentos se esconderam Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é Você é quem eu amo Você é quem eu amo Você é quem eu amo Eu amo Eu amo